Marcos Pazza ao vivo Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Como brilhar o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Música 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 Boarei no céu Como um beijador Escreverei no ar Frases de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Música Somos um do outro Música Assim sempre será Nosso amor é eterno Como o sol e o mar Sol do amanhecer Eu e você Eu e você Noite e lua Sol do amanhecer Eu e você Noite e lua Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri